É isso rapaziada, moeu o baile Salve pra geral rapaziada, eu sou o bairro 92 mano, e eu to de volta caralho Postei aqui no bairrão, o que eu to aí mano, brotou Tá gravando, tá gravando Tá gravando, é nóis Já tá no ritmo né, já tá no ritmo né, cê viu né Esquece, to de volta parceiro, tudo nosso e nada deles Quase fio Esquece rapaziada, é nóis do mapa Todo mundo sem placa, naquele pique Fichada como, no cano sem placa, do jeito que vocês gostam mano Tô no maior cautela família, depois desse acidente Foi por pouco mano Bati lá na porta do outro lado e voltei rapaziada Taigão ta calmo, berrando demais mano Mais doido que o outro mano, os motocas da Zona Norte é calmo, embaçado Que chanada é demais mano Quem ta perguntando ai da menina que sou presidente comigo Ta aqui na garupa mano, abençoado E os copo não fica hein, os copo não vira Puxar o bonde pra quebrada Puxar o bonde pra quebrada Ia fazer um vídeo pra vocês da hora Mas molhou Ta multicondicional também Podemos ficar depois das 10h na rua E aí Vamos lá Vamos passar esse placo rapaziada, vamos que vamos Será que eles vão vir rapaziada? Vou meter marchas Esquece mano Sem placa no cano Espisca ligado E o morro tá como? Moiado Marcha na boneca Tudo nosso e nada deles Não poder me esquecer do bordão né? Deus me livre da polícia do ladrão Esquece? Esquece? Muita nós aí caralho Não sei nem se a posição da câmera tá da hora Entendeu? Não tivemos nem tempo de testar Meu primeiro rolê aí depois de 3 meses Fez o Adam Mas tô de vivo mano Isso que importa Vem o material nós corre atrás Já tô mancando rapaziada Tô começando a fisioterapia Mas amor a motoca é foda Dá pra deixar a bicha lá parada olhando pra ela Ela me convida Ela fala vem boy Vem tocar uma caminhada Aí cês sabem né? Já deixa o like aí Quem não for inscrito já se inscreve mano O canal voltou ativo Já falou pro parceiro mano Boy 92 tá de volta Fazendo a norte do mapa Vem o mapa Esquece, vou encerrar o vídeo por aqui família, tamo junto, até depois do fim. Aguinha, vamos devagarzinho, para não se sujar, botar com a tava limpa, mano, e aí prefeito, olha a situação que nós estamos aqui. E aí